Olha quem apareceu pra fazer makes de final de ano com vocês. Vocês acharam que não ia ter, né? Mas aqui tô eu e a nossa make de hoje é make pra ficar no sofá. Não poderia faltar. Não é porque vai ficar em casa, no sofá, que tem que ficar acabada. Bora fazer uma make. Se vocês ouvirem algum barulho, aqui é o Lucas lavando o banheiro. Vocês devem estar se perguntando por que eu já estou de cílios. Na verdade, é alongamento. Porque essa semana eu vou viajar. Vou viajar, né? Vou pra São Paulo, aqui do lado de Santos. E eu vou pro show do Harry. Eu vou passar uns dias fora de casa, especificamente na fila do show. Então, eu já coloquei, assim, alongamento de cílios pra poder ficar mais prático. Pra eu me arrumar pro dia do show e também pra durar mais, né, gente? Eu vou chorar até dizer chega naquele show. Então, bora começar a nossa make. O assunto do show é pra outro vídeo que eu vou gravar pra vocês também. Vou gravar vlog, vou mostrar tudinho pra vocês. Bora começar a make. Já tô limpando aqui o meu rosto com tônico facial. Esse é da Miss Lari. Eu tô gostando bastante dele. Sempre, assim, pra usar antes da make. Vou aplicar agora uma vitamina C, né? Você pode aplicar um hidratante. Eu não sou uma pessoa muito adepta de extensão de cílios. Mas, pra essa ocasião, eu acho bem legal. Acho que vai ser bem prático. Eu vou testar, na real. Eu vou falar pra vocês depois. Tô aplicando esse primer, que ele é o Porefessional Light. Ele é da Benefit. Ele é super levinho, sensacional. Disfarça super os poros. Eu pego ele assim, ó, só um pouquinho. E venho dando batidinhas pra entrar na pele. Pra entrar e disfarçar os poros. Coisa pouca. Eu vou pegar esse fix, essa real fix da Visela. E vou aplicar agora por todo o meu rosto, antes do nosso corretivo. Nossa pele de hoje é uma pele, assim, com menos passos. Aquela coisa mais tranquila pra gente ficar em casa. Tô aplicando esse Under Eye Corrector. Eu amo este corretivo. Assim, que tá nos meus favoritos de 2022, com certeza. E eu vou aplicar, assim, ó. Nessas partes que mais precisam, onde tem manchinha, onde tem olheira. Bem básico. Agora, só vir sumando com a esponjinha. Agora, é a hora do corretivo iluminador. Somente em alguns pontos. E vem dando batidinhas. Também com a mesma esponjinha. Vocês vão reparar muito, nesses vídeos de final de ano. O quanto a minha maquiagem mudou. O quanto tá diferente. Eu quero mostrar bastante pra vocês agora em 2023, né. E vocês vão falar, caraca, tá bem diferente mesmo. Esse é o blush líquido de Eudora Sol. Olha que coisa mais linda. E eu vou vir aplicando, já trazendo aqui, ó, pro contorno. Peguei ele e tragei no meu nariz também. E ele tem essa textura, assim, bem fluida. Ele espalha super fácil. Ele tem uma leve cintilância. Então, assim, eu gosto dele porque dá pra usar, assim, mais levinho. E também vir construindo camadas com ele. Se você quiser dar aquela intensidade. E ele é muito fininho. Vou trazer um pouquinho aqui também, ó. Esse é o iluminador líquido de Hair Beauty. Eu venho aplicando aqui. E já espalhando com o pincel. Esse aplicador, ele é bem fofinho. Então, ele foi até um pouquinho demais. Eu vou colocando aqui pra outras partes do meu rosto. E já venho esfumando. Eu tô totalmente apaixonada nesse glow. Tá vendo? Glow que esse iluminador traz. Não é brilho. Ele tem uns brilhinhos, assim, mas é muito mais esse glow aqui que a gente quer. Com o meu Satin Powder, que já está no final. Olha isso. Eu praticamente comi esse pó. Eu sou apaixonada por ele. Eu pego aqui com a esponjinha. Inclusive, eu tirei a partezinha de cima, sabe? Que tem os furinhos, o dosador. Porque eu não tenho paciência pra aquilo ficar tudo na tampa. Eu sempre faço a maior sujeira. Então, eu tiro. A maioria eu tiro. Olha, eu venho tirando o que vincou aqui. E já venho aplicando. Eu sou apaixonada por esse pó. Porque ele deixa um vício na minha pele. Minha pele é seca, né? Então, eu preciso daquele pó, assim, que tem um pouquinho mais de vício. Pra poder acompanhar. Porque você coloca uma coisa muito mate. Minha pele já é seca. Fica muito, muito mate. Não tem nenhum, aquele vício natural, sabe? E eu venho depositando aqui bigode chinês. Pouquinho com o pincel só pra terminar de dar aquela selada. Porque é dezembro, né, gente? Tá calor. Inclusive, estou derretendo aqui. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis luzes. Gravando. Estou derretendo. Bora de contorno. Estou aplicando esse blush Harmony da MAC. Já vou finalizar com a bruma de novo. Falei pra vocês que era a coisa mais simples dessa pele. Agora, joga uma boa quantidade. Mas não pode deixar escorrer. Só tem que molhar tudo. Zoom nessa pele. Aquele glow. É a pele fácil. Maravilhosa. Bora começar com os olhos. Estou indo agora de Conceal Mais Repair da Biang. O mesmo que a gente usou no rosto pra poder iluminar. Então, eu venho aplicando aqui. Tem que tomar o maior cuidado pra não sujar o alongamento. Se sujar, sujou, né? Depois a gente tira. A gente não quer que suje. Pra não ter trabalho depois. Estou esfumando com esse pincel, ó. Que ele é maiorzinho. Aqui as bordinhas. E dando batidinha. Com esse pó da Bruna Tavares. Eu venho selando a minha pálpebra móvel. Bem aqui no cantinho interno. Trazendo, ó. Aqui. Até mais ou menos o centro. Vou aplicar agora essa sombra da paleta Aloha. Tá vendo esse marronzinho aqui, médio? Já começa a fazer uma transição desse pó. Aplico esfumando. Vou aplicar agora esse marrom mais escuro no canto externo. Com essa dica de milhões. Papel toalha. Ele está dobrado, ó. Aqui no meio. Aí a gente aperta assim, ó. Pra deixar ele bem retinho. Vou posicionar aqui no meu olho. Pincelzinho assim, médio de esfumar. E eu vou começar a esfumar. Eu vou depositar essa sombra e eu vou esfumando. Agora com essa primeira sombra que a gente usou. Eu venho desfazendo essas bordinhas aqui. O pincel que a gente usou pra aplicar o pó já vem ajudando a fazer uma transição bem bonita. Puxando pra pele. Volto com aquela sombra mais escura pra intensificar. E depois vou vindo com a outra sombra pra ir fazendo essa transição. Vocês sabem que esse um lado é acabamento. A gente vai esfumando até ver que tá bom. Até ver que ficou bom. Agora ficou tudo. E muito fácil. Fala a verdade. Lápis de olho da Fundy. É o lápis marrom. Eu venho aplicando aqui, ó. Na minha linha d'água. Eu borro assim levemente. Bem leve. Pros cílios. Coisa pouca, hein. Com um pincelzinho eu venho esfumando. Aqui. Pra dar aquele acabamento. Com a primeira sombra que a gente usou, eu venho aqui, ó, esfumando essas bordinhas. Porque com a sombra mais clara eu não quero essa parte aqui embaixo tão grossa pra deixar esse efeito assim de fox. Eu gosto. Com a bruma eu venho colocando um pouquinho aqui, ó, no pincel. E essa é uma bruma fixadora. É uma bruma que é pra fixar mesmo. Esses tipos de glitter assim mais fininhos. Pode usar alguma cola de glitter, um primer de glitter. Mas essa bruma já funciona. Eu pego aqui na tampinha mesmo e venho aplicando, ó, aqui. Olha esse glitter. Vou colocar aqui na tampinha e vou fazer uma misturinha. Pra deixar esse efeitinho assim molhado. Simplesmente este glitter. Esse efeito. Olha esse efeito. Lágrimas de ouro. Sou rica! Com esse brow up da Vizela, eu venho aplicando na minha sobrancelha. Dando aquela penteada pra cima. Se você quiser só dar aquela corrigida, pode dar aquela corrigida. Hoje a minha vibe vai ser assim, a sobrancelha wild. Esse é o batom Power Matte na cor Oh My Red. E eu vou aplicar ele primeiro com o pincel pra dar aquela delimitada. Também pode usar um lápis vermelho que vai ajudar bastante. Agora sim, vou aplicar com o aplicador e revelar a cor de verdade dele. No meu caso, eu tô de alongamento. Mas, é claro que a opção dos cílios puxiços, da máscara de cílios, fica a critério de vocês. Eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios, só aqui nos meus cílios inferiores, um pouquinho. O alongamento, eu só venho penteando, sem nada aqui. Se sujar de maquiagem, você pode sempre dar uma limpadinha com água. E se não sair, água micelar. Eu espero que vocês tenham amado, tanto quanto eu amei essa maquiagem. A lista de produtos também tá aqui embaixo, também tem meu Instagram aqui embaixo, meu TikTok. E não se esquece também de deixar o like e comentar nesse vídeo pra Mari voltar. A próxima make é make de ano novo. Um beijo e até o próximo vídeo.